Senhor Presidente, senhores e senadores, jamais faltaria a esta tribuna em momento tão grave da vida do Congresso Nacional. Venho aqui dizer aos senhores senadores que isto é o início da campanha do Presidente da República. Isso é a participação direta do Presidente da República que incentiva os anarquistas que aí estão, que tiraram o retrato inclusive com o Dr. Sibá, como aparece aí na foto. São esses desordeiros. Não quero saber nenhum número, mas não poderemos ficar aqui parados. A mesa do Congresso, principalmente o seu Presidente, tem o dever, como eu tive e reagi quando isso aconteceu no passado. Não podemos viver a anarquia. É melhor que o Congresso se feche. Se os movimentos eram contra os parlamentares que foram injustamente absorvidos, deviam ser condenados pelo Valério Oduto, eles deviam invadir o Palácio do Planalto, onde está o maior ladrão do Brasil, que é o Presidente da República. Lá eles não vão, porque o Presidente da República é cúmplice desse movimento. Dizer outra coisa é fugir da verdade. E eu pergunto, as Forças Armadas do Brasil, onde é que estão agora? Elas estão obrigadas a velar pela Constituição e não deixar a anarquia, que aí está. Foi uma circular do Presidente Castelo Branco, em março de 64, mostrando que o Presidente da República não poderia dominar o povo brasileiro, sem respeitar a Constituição, que deu margem ao movimento de 64. Quero dizer neste instante, que o Presidente do Congresso está entrando, que ele também tem responsabilidade. Eu assumi essa presidência por quatro anos. E no momento que estava na presidência da República, houve um movimento como esse. E eu mandei que houvesse a reação, e a reação se fez sentir, e o movimento parou. Hoje, o Presidente da Câmara não estava lá. O eminente Presidente do Congresso, a quem tanto respeito e estimo, também não estava aqui. Isso não está certo. Nos momentos de dificuldade, os chefes não podem se ausentar. E as Forças Armadas não podem ficar caladas. Esses Comandantes estão aí a obedecer a quem? A um subversivo. Quero dizer neste instante, aos Comandantes Militares, não ao Ministro da Defesa, porque ele não defende coisa nenhuma, porque eu nunca soube defender. Está lá porque esse governo é um governo insensato de colocar uma figura como ele no Ministério da Defesa. Quero dizer aos Comandantes Militares, reagem enquanto é tempo, antes que o Brasil caia na desgraça de uma ditadura sindical, presidida por um homem mais corrupto que já chegou ao governo da República. Nós não podemos ficar inertes. Nós temos que reagir. Se esta casa e a outra, principalmente, que foi alvo, não tiveram a reação à altura pela covardia do Presidente Aldo Rebelo, nós aqui no Senado, Sr. Presidente, não poderemos ficar parados diante disso. Vossa Excelência tem o dever de chamar a atenção do Sr. Presidente da República, de que o Congresso Nacional não pode ficar à mercê dos desordenos e anarquistas que estão aí, vestidos de MST ou de qualquer outra coisa. Estou cumprindo o meu dever. Venho à tribuna com as forças da minha que ainda tenho para lutar, para defender a Bahia e o Brasil. Para dizer a este governo corrupto que o lugar de ladrão não é, infelizmente, apenas na Câmara. É também no Palácio do Planalto, inclusive na família do Presidente. Temos que fazer processos que sejam necessários, sem medo de errar, e cumprir o nosso dever em relação à Casa do Povo Brasileiro e da Federação, que é o Senado da República. Muito obrigado.